Elivaldo Barbosa, quem também, quem não tem relação mais de cortesia é o presidente da Câmara, Rodrigo Maio, e o presidente Jair Bolsonaro. A dificuldade de diálogo é evidente. É total, não há, não há nenhum, são campos totalmente opostos. Inclusive, chega a comprometer até a relação institucional, parlamento e poder executivo. Ontem, o presidente Bolsonaro voltou a falar a apoiadores ali em frente ao Palácio do Alvorada sobre a dúvida que tem, que ele sempre tem duvidado, questionado, a lisura da urna eletrônica, não é verdade? Inclusive, ele pedindo, ele sempre defendeu a tese do voto impresso e vai, inclusive, provocar a Câmara para mudar essa regra e garantir esse mecanismo para, segundo o presidente Bolsonaro, dá a lisura, a garantia de um pleito totalmente isento na eleição de 2022. Bolsonaro, ele duvida da urna eletrônica. Ele não acredita na urna eletrônica. É uma tese que já foi rechaçada de pronto pelo TSE, através, inclusive, recentemente de manifestação do presidente, do ministro Barroso, presidente do TSE, e também já encontrou resposta. A declaração do presidente Bolsonaro foi ontem e hoje, aqui em Teresina, já encontrou resposta do presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia. Ele conversou com você sobre isso, Elivaldo? Para todo o assunto, ele já respondeu sobre essa dúvida que paira na mente do presidente Bolsonaro sobre a lisura da urna eletrônica, Joel. Então, vamos ver o que disse Rodrigo Maia a Elivaldo Barbosa. Eu ontem soltei uma nota dizendo que era importante que os partidos políticos, parece que pelo menos um entrou, questionasse ele juridicamente, porque ele fez um ataque grave ao TSE, aos seus juízes, aos seus ministros, e ele precisa dar uma resposta clara aonde está essa gravidade toda. Porque, no mínimo, se ele não responder, é um crime de injúria. Então, é importante que o presidente pare de usar essa retórica de ameaça, de ataque, e que todos nós, nesses momentos, principalmente os partidos políticos que representam a democracia também, questionem o presidente toda vez que ele soltar frases de efeitos ameaçando a nossa democracia, como ameaçou a democracia americana, o presidente Trump. Ele faz uma relação entre a postura de Trump e a postura de Bolsonaro em relação aos questionamentos. Às eleições, Elivaldo Barbosa, que são questionamentos, eu acho que nem cabem, né, de levantar dúvidas sobre a justiça eleitoral. E se uma vez forem levantados, que sejam levantados da forma como... Com provas, né? Com provas. Com provas materiais, né? Da maneira como a República e a democracia permitem que sejam feitas. É, eleições que são invalidadas, eleições suplementares, crimes eleitorais, a justiça eleitoral está lá para julgar, né? Julga e se entender que realmente houve um crime eleitoral, houve uma fraude, aquele emprego é suspenso, é anulado completamente. Então, que a dúvida surja, que apareça, que alguém questione, alisura e tal, é normal, ela é até legítima. Porém, essa dúvida tem que ser acompanhada de algum indício, de alguma prova, de algum questionamento mais consistente. Ainda mais quando essa dúvida, esse questionamento parte de ninguém mais, ninguém menos do presidente da República. É verdade, Elivaldo. E olha que ele está questionando uma eleição que ele ganhou, não é que ele perdeu. É porque ele disse que se não fosse a urna eletrônica, ele ganharia no primeiro turno. No primeiro turno, esse é o questionamento que ele faz.